Bom pessoal, boa tarde. Eu sou o Augusto, eu vou falar sobre... Bom, eu e o Wesley vamos apresentar alguns produtos que nós lá de Servo fizemos para a Plony. Passa aqui. Espaço? Não, não está passando aqui. Vê se você consegue passar. Desculpa aí, porque a gente não conhece o que mexer com o Mac. Bom, então, vou começar apresentando a barra de acessibilidade que foi desenvolvido lá pela gente. Aqui, primeiramente, só falando sobre alguns sites de exemplo que usam esses dois produtos. O site do Serpro, o Portal Consular e o novo site do 200 anos comemorativo do Ministério da Fazenda. Aqui, apresentando o produtinho da barra, ela basicamente pode ser dividida em duas partes, que é a parte onde ficam os botões que controlam as cores do site, isso tudo é feito via CSS, essa mudança. E a parte da direita da barra são alguns atalhos comumente utilizados por quem trabalha com a acessibilidade. Os motivos que levaram a gente a fazer essa barra são motivos bem novos, assim, para facilitar o usuário na navegação, né? Acesso rápido ao menu, acesso rápido ao conteúdo, algumas funcionalidades de aumentar a fonte, né? Vai ficar mais fácil de ler o site, e para aquelas pessoas que têm algum problema de deficiência de enxergar as cores, né? A gente prover essa facilidade de mudar o contraste da página. Bom, como eu tinha falado, a parte da esquerda, ela trata sobre essa mudança do contraste, e também sobre o aumento da fonte do site. Do lado direito são os atalhos mais práticos, né? E também já levando à página de acessibilidade do portal. Quanto a essa página de acessibilidade, lá, é aquela página padrão do Plane, né? Só que com... foi adicionado também o atalho para o Firefox 2, que nas versões de Plane 2.5, ele mostrava o atalho de AXXP do Plane na versão antiga, né? E... é... do Firefox, desculpa. E a gente teve que customizar um pouquinho esse template. Aqui, é mostrando o portal do Serpro, onde fica localizada a barra de acessibilidade, ela fica logo abaixo da... da barrinha amarela do... de governo. Aqui, é um exemplo de como... como funciona, é... a gente clicando na... no botãozinho preto, né? Ele muda o contraste do... do site para preto, as fontes ficam em amarelo. Então, é... para facilitar, além disso, é aumentado também a fonte do site, para ficar mais fácil de ler. Aqui, é o mesmo exemplo, só que com contraste em tons pastéis, né? Bom... o funcionamento é... é basicamente o CSS, a troca de... das cores, né? É... não tem muito segredo, basta... colocar... para registrar esses... os CSS de troca de... de cor e fonte, na... na instalação do produtinho. E... só falar que... não foram mexido... mexido muitas coisas no... no Plone, foram... reaproveitados, né? O... template... a... accessibility info, de... apenas... colocar a informação a mais sobre o... a nova versão de Firefox. E... aproveitando também o... o script... o... JavaScript... que o... o Plone usa para... é... quando você quer aumentar a fonte ou diminuir a fonte do site, e a gente... aproveitou ele, né? Apenas... chamando essas... essas novas folhas de estilo. Bom... aqui são alguns links... interessantes para... quem quer... é... é... entrar... se aprofundar um pouquinho nessa área de... de acessibilidade, né? Tem um site aqui, que ele é o... analisador de... contraste de cor, ele é bastante interessante. E... logo abaixo... é... extensão... para o Firefox, quem... quem quiser... fazer... testes de acessibilidade... usando o Firefox. Logo embaixo também... tem um... a versão para... Internet Explorer. Eu sei que... é... muita gente não gosta de trabalhar com ele, mas o... o usuário, né? Geralmente... ele... é ele que ele usa. Então... quem quiser... tiver interessado em... instalar o plugin também... para o Internet Explorer, também tem ele. Vou passar aqui para o Wesley, ele vai falar um pouquinho do... do Capture Sonora. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wesley, trabalho lá no Seia ProLar. E... a minha intenção aqui é mostrar um problema que a gente... teve... que foi demanda que a gente recebeu... como que a gente resolveu esse probleminha e... como que isso se tornou um produto... do Plone, né? É... quando a gente... quando eu entrei no Serpro, a gente desenvolvia... portais... é... e... e a gente... ainda não tinha muita preocupação com acessibilidade, né? E nem com... muito com... segurança. Aí... o que que aconteceu? A CD, que é a central de dados, requisitou que a gente... desenvolvesse... um anti-robô... para... para... para que... não tivesse ataques aos sites do Serpro, né? Que esse anti-robô... muita gente conhece como Capture, né? E... isso foi um problema de segurança... para... para não ter ataques aos sites, né? Para... quando uma pessoa fosse logar no site... é... não... não... outras pessoas não conseguissem colocar robô... para ficar atacando, tentando quebrar a senha... via robô, né? Esse é um problema de... segurança... que a gente tinha lá... e... surgiu a necessidade de um dispositivo anti-robô, né? A gente chegou a usar alguns produtos... Plones que já existiam... de Capture, né? Mas... é... esses produtos que existiam na época... em 96... não estavam atendendo as necessidades do Serpro... porque o produto de Capture que tinha... ele ia em um outro site... para pegar as imagens... para... para poder... montar o Capture... e a gente não queria depender de um outro site... para... para... ter esse dispositivo anti-robô... Então... a gente teve que... desenvolver o nosso próprio Capture... né? O... para quem não sabe, gente... só lembrando... Capture é aquelas letrinhas chatas que ficam... nos sites para... para... validar... a entrada de um usuário... E foi aí que a gente desenvolveu o Serpro SC Capture Field... né? Que é um... produto de Capture... para... com... com... a necessidade de... do dispositivo anti-robô... né? Aí, beleza... a gente fez o produto... do Capture... mas só que... surgiu um outro problema... Porque o Capture... ele não é acessível... para deficientes visuais... né? O... o... o Capture... ele gera imagem... mas ele não tinha... opção sonora... né? Ele não tinha opção... para deficientes visuais... porque... o Serpro... ele é... referência... de acessibilidade... e a gente não podia... deixar um site com Capture... sendo que... deficiente visual... não poderia acessar... Então... o que que a gente fez? A gente desenvolveu... o Capture... um Capture... que tinha som... também... né? porque... a gente procurou... também... na comunidade... e... naquela época... ainda não existia... um Capture... que... também... provesse... essa funcionalidade... de acessibilidade... para... para... deficientes visuais... a opção sonora... né? Então... a gente desenvolveu... a funcionalidade... né? e... foi testado... pela equipe... de... de... acessibilidade... eles... que requisitaram... essa opção... de Capture... sonora... né? e... eles testaram... e... funcionou... tranquilamente... né? pro desenvolvimento... desse Capture... a gente usou... views de ZOOP3... né? que são... componentes da arquitetura... ZOOP3... muitos aí... devem conhecer... pra... gerar a imagem... com as letras... a gente usou a PIL... lá... pra... pra... juntar... uma imagem de fundo... com... as letras... que eram geradas... né? são letras... aleatórias... que são gravadas... na sessão do usuário... e depois são validadas... né? e... as fontes... também... elas são... ela tem uma funcionalidade... de fontes aleatórias... que tem um diretóriozinho... no produto fontes... que a gente... pode colocar as fontes lá... e... pra gerar fontes diferentes... pra não ser sempre a mesma fonte... pra gerar fontes diferentes... né? e... elas aparecem também... em posições aleatórias... da imagem... pra não aparecer sempre... na mesma posição também... e... a gente usou... pra... pra opção sonora... a gente deixou somente como... som... né? como números... quer dizer... os sons são... são números... né? e... na estrutura desse produto... a gente usou... uma macro... a gente usa... como macro... de CPT... né? pra quem não sabe... é... é uma... opção do CPT... pra você reutilizar... código HTML... né? e ele pode ser usado... em controle... page template... né? o login form... do Plony... é um controle... page template... e... utilizando... aí... você muda o validator... do... do... do login form... você acrescenta um validator... lá... que tem no produto... né? e ele também pode ser usado... como um field... do archetypes... né? você pode... por exemplo... que a gente precisou lá... para produtos de inscrições... que... eram archetypes... e... e... precisava ter validação... ele pode também ser usado... como... um field... de archetypes... né? aqui está a imagem dele... né? essa aqui é... a imagem que ele gera... e aqui embaixo... aqui tem a opção... sonora... do... do... do capture... né? aí a pessoa digita aqui... ou as letras... ou se for deficiente visual... é... digita... os números que vão... tocar aqui... né? e... é isso aí pessoal... a gente... é só para... para falar... que a gente vai estar disponibilizando... esse produto... para a comunidade... e o Serpro... vai disponibilizar... esse produto... no portal do Serpro... e aceitar o... o nosso e-mail aí... e... não sei se vai ter tempo... eu queria mostrar aqui... o... o capture funcionando... não sei se vai ter tempo... né? no site do Serpro... esse aí é... o capture funcionando... na página do Serpro... e aqui ele gera... as letras aqui... e isso aqui... era a opção... que a gente procurou... e não tinha encontrado... que é a opção de... de som... não... 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 é... é... é só... 0... ele fala que os números... tá... tá baixo... 9... 1... 3... Aqui, se tivesse dado erro, o Augusto digitou aqui, ia ficar amarelo aqui também. Se você não digita nada, ele valida aqui e deixa amarelo aqui. Então, a gente só quer lembrar, gente, que quando a gente desenvolve um portal, a gente tem que lembrar que não só pessoas com visão normal vão acessar aquele site, outras pessoas que têm deficiência visual também acessam aqueles sites. E como o slogan do Serpro é soluções para um país de todos, todos incluem também os deficientes visuais. E só para frisar, que a gente vai disponibilizar tanto a barra de acessibilidade, quanto esse, quanto outros produtos também. O Mazone, ele é muito presidente do Serpro, ele é muito favorável a software livre e a disponibilizar produtos que a gente, nas outras gestões, a gente segurava. Mas agora a gente, a ideia é disponibilizar. E, inclusive, eu fiquei sabendo do Machado aqui, uma coisa boa, que o Mazone, ele tem um projeto de disponibilizar 10% do tempo dos desenvolvedores do Serpro para atuar nas comunidades. Isso aí já está quase saindo aí. E eu acho que vai ser muito legal, o Serpro tem muita gente boa lá e 10% do tempo agora a gente vai poder contribuir com a comunidade. É isso aí, palestra relâmpago só. Obrigado.